Vem o Wesley, arrancada pelo lado direito, passe no comando, tentava o Gabigol, sobrou pro Gerson, ajeitou, tentou o disparo, fez a finta. Amaceno Pinto coloca no gramado, Wesley gira com Everton Ribeiro, tenta o cruzamento, tem... Já cobrado. Quem recorde agora é o Wesley, com Everton Ribeiro, devolução no apoio constante do Wesley, tenta a finta. Wesley, até a falta sendo marcada. Flamengo um bom início de jogo, né, se a gente for pensar no ritmo, com a Maringá respirar muito com a bola, é claro que o gol cedo ajuda muito também a ganhar... ...se manter no ataque o Flamengo. Toque rápido, entrava o Cebola. Vem o toque com o Gabriel. Essa intensidade, porque tem o Wesley, meteu o chapéu, vem o Wesley, e tem isso, maraca! Vamos ao gol de número 88, pelo... A marca central, faz o toque na esticada com o Wesley. Já passou o Fabrício. Gabriel orienta. O Flamengo nesse pertinho, tentava recuperar. Belo toque, hein, pro Wesley, que finta! Esparo, sai um fraco! O Gabigol apareceu na área nesse... ...pra Wesley. Já passou o Gerson! Tem Gabigol, tem Pedro, tem o Gerson, desaba o Gerson, pênalti! Foi o pênalti, mas vale destacar também o... O Gabigol sentiu pressionado, mas nada se assemelha à pressão. ...autorizado o Gabriel, o Gabi, o Gabi, o Gabigol! É... ...bruno. Toque buscando... ...um pouco menos tenso. O castigo é total até o momento. Uma valante, o Brunet, buscando o Wesley, no golpe de cabeça! Defesaça do... O aço, o aço, o aço do Everton Ribeiro! Ele encheu o pé, que marrou! E a Cecília Meirelles, agora o Wesley. Gabigol tentou o corta-luz, atropelando aí o Wesley. A falta pra cima do Serginho. Bora, serve o Wesley. Tenta receber de volta o corte agora do Rafinha. Wesley, muito obrigado a você que é prime em todo o Brasil. E a corte parcial do Thiago chegou com vontade, agora o Wesley! Amarelo e neve. Varão, e veio com tudo aí o... É, Varão consegue chegar primeiro, né? Dar estoquinho na bola, e aí acabou. A direita buscando o Wesley, já invadiu, fez a finta, busco a ação individual. Gabigol se aproximou lá, finalmente foi indicada. Pouco adiantado, realmente. É, e era mais uma vez o Wesley espetado, e mais uma vez o Fabrício Bruno iniciando bem. Falando tá usando muito bem esses avanços. Aí o Denison, depois rasgou o Max... ...o Wesley todo, todo safado da grande área. Que bola do Gabigol, hein? A bola espirrou do Pedro, e o Gabigol conseguiu achar esse belíssimo... Obrigado, tá 3x1, né? Primeiro jogo foi 2x1 para o Amensley. Devolveu, não. Tentou devolver para o Everton. O Riteiro gera vantagem de saída de bola. De novo foi quem... A ação da grande área, Wesley. Gabigol, Gabatari, Wesley. Sobrou para o Gabriel, carimba a marcação. Dos... É porteiraço do Enem! Deve inverter completamente o eixo do ataque. Wesley fez uma partida muito boa. Imagina que agora com entrada do Marinho... O E-mail mais o Riteiro, para o E-mail mais o seu para o outro. E agora com raiva.